Fala galera, vamos agora com destino ao Museu da Ronda, vamos ver se lá está aberto Vamos gravar aqui o percurso daqui até lá Aí aqui na garupa hoje está meu sobrinho Vamos ver se ele vai gostar de andar na CD aqui Vamos pegar a pista agora Vamos dar uma aceleradinha, até mais! Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí